tudo bom com vocês meus amores meu nome é giovanna mais um vídeo aqui para o canal e você que não é inscrito se inscreva deixe seu like e compartilhe e no vídeo de hoje vou mostrar dois dias que eu não limpo a casa né acontece né com todos com o mundo acontece isso tá bom e vocês que não me seguem no instagram me sigam vai estar aqui passando arroba giovanna veloso um beijo meus amores espero que vocês gostem tá bom e vamos para o vídeo o desnão machucar o 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Olha gente Olha gente Eu arri a carne Já tem mais coisa pra fazer Eu lavo esse ró Primeiro eu vou ali fazer E almoço Larrei tudo Limpe aqui o rack Tava empoeirado Limpe aqui o quarto Varrei o quarto Vou tá lavando aqui também Área de ventilação E vou tá limpando o banheiro Mas primeiro eu vou fazer o almoço Limpei também aqui O fogão tava sujo Tava tão sujo não Vai dar uma limpada Vou fazer o almoço É 10h26 Vou preparar Vou fazer o arroz Sem feijão Nesse feijão aqui que eu vou esquentar O congelador eu tirei pra se congelar E tirar o frio do que eu vou tá fritando Colocando a cebola Vou lavar esse prato Barrei também aqui Área de serviço Um pouco tempo tá pessoal Tá meio fechado Mas tá fresquinho Tá ventando Vamos continuar Meu tripé é caseiro E é isso Vamos continuar Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 é que tá chovendo e é, a cidade de vocês tá chovendo o estado de vocês vamos soltar no lado aqui eu acabei, agora vamos jogar uma água na varanda jogou sabão, agora vamos enxaguar e aqui já liguei o fígado já tá pronto o arroz já tá secando o feijão também já fervei eu botei coentro, né, como mostrar pra vocês agora vamos enxaguar o arroz almoçar, depois lavar o banheiro eu botei o rô olha o céu como está do lado o que tá fresco não tem não tá chovendo, não estia a gente mais tá ventilando e aí Se inscreva no canal. 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 Tchau.